Fala aí galera, tudo bem? Aqui é a Maia do canal Portugal dia a dia. Então, vocês estão lá ou vocês estão cá? Hoje vou mostrar para vocês um pouquinho da praia de Sesimbra aqui em Portugal. Um espetáculo! Acompanha no nosso vídeo! Acompanha no nosso canal! Acompanha no nosso canal! Então, é o nosso canal Portugal dia a dia, levando até vocês imagens de Sesimbra aqui em Portugal. Um espetáculo! Já estiveram aqui? Já passearam em Sesimbra? É um bom lugar para passear, para se hospedar, espetáculo! E aí? E aí? E aí? E aí? Sesimbra! Sesimbra! Um lugar muito legal para passear! Tem uma orla muito agradável! Muitos bares, muitos bares, muitos restaurantes, muitos hotéis, um espetáculo! Muita loja de souvenirs, muito legal! Vale a visita aqui em Sesimbra! E aí? E aí? E aí? Tchau! 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 em sesim